Os policiais militares localizaram explosivos dentro de um saco plástico nesta tarde no Jardim São Camilo. Segundo a PM, dois homens estavam em uma motocicleta em atitude suspeita. Quando foram abordados, eles conseguiram fugir. Houve perseguição. Na rua Pedro Latance, próximo à escola Maria José Maia de Toledo, os homens jogaram o saco plástico. O corpo de bombeiros isolou a área. O grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar foi chamado para detonar o explosivo. Ninguém foi preso até o momento.